A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia anuncia a abertura das inscrições para processo seletivo. As inscrições poderão ser realizadas de 6 a 16 de dezembro de 2022, pelo site do Instituto Mais. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de um ano. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. Legenda Adriana Zanotto